Eu vou te servir o café. Não, não, por favor, não se preocupe com o café. A verdade é que eu não devo tomar café. Não? Por quê, Antenor? É complicado, é uma complicação no estômago. Não. Realmente, a minha vinda aqui pro Rio de Janeiro é justamente pra isso, né? Eu tenho que fazer uma série de exames, porque... Meu Deus, Antenor, o que você tem? Mas, olha, eu ainda não sei ao certo. Não, não sei. Mas, eu tenho que fazer uma série de exames aí. Eu acho que é grave, sabe? Muito grave. Uma coisa séria. Sério é mesmo. Mamãe, tenta lembrar o endereço. Pelo amor de Deus, Ana Carmen, o endereço? Meu filho é um neném ainda, ele não sabe nem andar. Calma, Cris, calma, não adianta. Você tá deixando ela nervosa. Eu tô deixando ela nervosa. Calma, peraí. Engraçado você. Não tenta lembrar. Lembra, mamãe? É na Tijuca. É isso mesmo, na Tijuca, meu filho. É, é perto do Arco do Teles. Não, mas, mamãe, o Arco do Teles é no centro da cidade. Como? Ah, então eu não sei, meu filho. Deus, você quer me matar do coração, dona Carmen? Calma, Cris, calma. Como é que a senhora não sabe, mamãe? A velhinha que a senhora vai todo dia, é sua amiga. A senhora tem que se lembrar o endereço. A velhinha, minha amiga, ela é húngara. Pronto. Toma aqui. Essa vitamina de mamão com laranja. Sei que não tá mais na idade, mas é a única coisa que sempre te alimentou. Vai, não faz essa cara feia, não. Toma logo. Você quase não juntou? Ai, Bá, o Barreto não me entende mesmo. Nem você entende ele. E aí, o que que é isso? Vai ficar do lado dele agora? Vai defender o Barreto agora? O que que houve? Nessas coisas eu defendo mesmo, viu? Sei que em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Mas, Ana, você tá passando da conta, minha filha. Eu só me preocupo com a minha família, né, Bá? Mentira. Mentira. Olha pra mim. Me diz que você não está com medo do Barreto e o Pavão trabalhando junto. Medo? Medo. Seu marido não é fluxicheiro mesmo, né? Oba! É, eu defendo ele, mas sei bem de quem se trata. O Pavão trabalhando lá na firma, ele pode aprontar alguma pro rapaz. Ai, meu Deus, mas por que isso, hein? O amor pode muita coisa. Por ciúmes. Ué, mas... Eu e o Luiz Fernando, a gente... Você e o Luiz Fernando continuam. Você e o Pavão nunca se esqueceram. É verdade ou não é? Você tá parecendo o Barreto ontem, Bá. Me acusando de umas coisas, eu, hein? É, é porque nós dois não somos cegos, não. Olha, eu posso ser velha, posso não entender muito desses assuntos, mas tenho olho e tenho ouvido. Ana, se você não quer ver o Pavão comendo o pão que o diabo amassou, fique longe dele. Bem longe. Você acha que o Barreto pode fazer algum mal pro Luiz Fernando? Os dois juntos. O Barreto dominador como é, nunca é demais se prevenir, né? Quer dizer que é grave mesmo? Marta, eu... Eu... Eu não quero... Eu não quero que todos saibam disso, né? Mas é grave. É muito grave. Grave, eu... Eu estou sem esperanças. Não, Atenor, não. Imagina você que há meses que eu venho sentindo dores horríveis. E até desmaio... Não, des... Você tem desmaiado? Tenho. Deus. Hoje em você que há pouco tempo, eu andei no meio da rua, por azar, por aqueles dias eu tinha perdido a minha carteira com todos os documentos, e eu desmaiei no meio da rua. Que é apavorado, né? Você já imaginou eu ser enterrado como um indigente? Seria o final perfeito pra você. Grave, cara. Ai, Atenor, pelo amor de Deus. Nem falo uma loucura dessa, não é? As coisas que acontecem normalmente. Eu fiquei com medo de sair do meio da rua. Fiquei com medo de dirigir automóvel, parei com isso, não é? Imaginou acontecer comigo ao volante? Muito perigoso. Hum, uma delícia. Atropelava também um daqueles políticos e matava dois coelhos de uma só cajadada. Brasília é uma cidade fria. Anda com muito pouca gente. É difícil você fazer amizade nessa rola, né? Que a gente precisa muito de alguém, né? De uma pessoa linda, de uma família. Claro. Eu não tenho nada disso lá, né? Mas, Atenor, o que os médicos dizem? Eles não dizem nada, porque eles ainda não sabem, né? Então vai depender de toda essa série de exames que eu tenho que fazer, né? Muitos exames. Meu Deus.